Olha só, veja como é que aquele teorema estrela junto com a integração por partes vai fazer essa resolução ficar bem piquitita. Veja bem, eu quero saber a transformada do T elevado à quarta. Então tá assim, ó, é integral de zero até infinito de T à quarta é elevado a menos ST dt. Beleza, vamos aqui usar a integração tabular. Na integração tabular aqui, lembra que eu estou interessado no padrão, né? U aqui, dv aqui, eu estou interessado no padrão. Então eu tenho aqui assim T elevado à quarta e aqui eu tenho E elevado a menos ST. Aqui o derivo vai ficar 4 vezes T elevado ao cubo. Aqui o integro vai ficar E elevado a menos ST dividido por menos S. Aqui eu vou derivar, mas aí eu não vou multiplicar, eu vou deixar anotada a multiplicação. Vai ficar 4 vezes 3 vezes T quadrado. E aqui quando integrar vai ficar E elevado a menos S vezes T dividido por outro menos S aqui embaixo, né? Aí vai ficar assim, S ao quadrado. Agora, eu vou derivar de novo isso aqui. A derivada vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes T, né? E depois que integrar aqui vai ficar E elevado a menos ST dividido por E, menos S ao cubo. Que vai aparecer outro menos S aqui embaixo, com S ao quadrado que já estava aqui, vai ficar menos S ao cubo. Quando você derivar de novo, aqui vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é derivado do T da 1. E quando você integrar de novo aqui, aqui vai ficar 1 sobre S ao quadrado, né? Vai ficar E elevado a menos ST dividido por outro menos S aqui embaixo, vai ficar S elevado a quarta. Agora, quando você multiplicar aqui, ó, esse aqui multiplica com esse, esse aqui com esse, esse aqui com esse, esse aqui com esse, faltou o próximo aqui, né? Que a derivada disso aqui dá zero, a derivada disso aqui dá zero. E a integral aqui vai ficar E elevado a menos ST dividido por menos S à quinta. E esse multiplica com esse, ó. Esse aqui na horizontal tem uma integral, mas nem precisa colocar, porque vai ficar integral de zero. Não se esqueça que os sinais vão alternando, ó. Aqui é mais, aqui é menos. Aqui é mais, aqui é menos. Aqui é mais, aqui seria menos. Quando você for escrever aqui, vai ficar assim, ó. Esse multiplicado por esse, então vai ficar assim, ó. T elevado a quarta, multiplicado por E elevado a menos ST dividido por menos S. Esse multiplicado por esse. Depois aqui, ó, esse menos aqui, vai ficar menos, né? Tem o menos preto e aqui não tem sinal nenhum. Vai ficar menos, ó. Aqui vai ficar menos 4T ao cubo. E elevado a menos ST, ó, 4T ao cubo. Aqui, E elevado a menos ST sobre S ao quadrado. Sobre S ao quadrado. Agora, esse aqui com esse, ó. Vai ficar 4 vezes 3 vezes T ao quadrado. Ó, mais 4 vezes 3 vezes T elevado ao quadrado. Multiplicado por esse aqui daqui embaixo. Aqui é um mais, aqui é um menos. Vai ficar menos, então, né? Vai ficar... Aqui é menos. Aqui é menos 4 vezes 3 vezes T ao quadrado. Multiplicado por esse aqui. Que é o E elevado a menos ST dividido por S ao cubo. O sinal aqui já foi considerado, já. Tem mais duas parcelas. Vamos colocar aqui embaixo agora, ó. Mais, e aqui você vai ficar com isso aqui, ó. Esse vezes esse, né? Então vai ficar... Aqui é menos. Aqui é mais, vai ficar menos. Então vai ficar menos de novo, ó. Menos 4 vezes 3 vezes 2 vezes T. Esse aqui multiplicado por esse. E é o E elevado a menos ST dividido por S à quarta. Esse vezes esse. E aqui agora esse com esse, ó. Mais com menos dá menos, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2 é 4 fatorial. Vai ficar menos... Vamos escrever aqui, ó. 4 fatorial multiplicado por E elevado a menos ST dividido por S elevado a quinta. Então é isso aqui. Isso aqui variando de zero até infinito. Agora veja que tem exponencial em tudo. Tem exponencial em tudo. Então você pode colocar a exponencial em evidência. Aí nós vamos ficar com isso aqui, ó. Lembra que eu vou calcular um limite, né? O limite quando você manda aqui pra infinito, ó. Aí vai ficar assim, E... Já vamos escrever o limite? Vai ficar assim, ó. Limite. A expressão. Você vai colocar a exponencial em evidência. Vai ficar E elevado a menos ST em evidência. Aí o que sobra aqui dentro é isso aqui, ó. Menos T à quarta dividido por S. Esse aqui. E aqui vai ficar assim, ó. Menos... A exponencial saiu, né? Vai ficar assim. 4 T elevado ao cubo dividido por S ao quadrado. Esse aqui vai ficar menos de novo. 4 vezes 3 vezes T ao quadrado, dividido por S ao cubo. Depois esse daqui. Menos 4 vezes 3 vezes 2 vezes T, dividido aqui por S à quarta. E esse por último aqui, que vai sobrar, é menos 4 fatorial, dividido por S elevado à quinta. Eu quero saber o limite disso quando T vai pra infinito. Que é o correspondente a esse aqui, ó. Ok? Então essa aqui é a expressão que você vai calcular o limite. É essa expressão aqui com a exponencial colocada em evidência. Depois você quer descobrir o que acontece quando você trocar o T por zero. Quando você trocar o T por zero, qual é a única coisa que vai sobrar aqui? Só a última. Porque esse aqui vai ter um zero multiplicando. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Só essa aqui que não vai ter, ó. Então, aqui, depois de você calcular esse limite, você precisa calcular assim, ó. Menos... Esse menos aqui é do teorema fundamental do cálculo, tá? É o limite do de cima menos o de baixo. Aí você vai trocar aqui por zero, ó. Então vai ficar zero, zero, zero. Vai ficar só esse aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Menos... Todo mundo zero. Aqui, ó. Menos 4 fatorial dividido por S elevado à quinta. Agora aqui, ó. Teorema estrela. Ó. Teorema estrela. Vocês estão vendo aqui, mas quem for ver ali não vai estar sabendo do que se trata, né? Teorema estrela que nós falamos ali. Nós dissemos assim, ó. Que o limite de uma exponencial que tende a zero multiplicado por um polinômio, nós mostramos ali, né? Que quando o T vai para infinito, esse limite aqui é zero. E observe para você ver. Isso aqui, que você tem aqui, ó. É um polinômio. É um polinômio isso aqui. Isso é um polinômio. E aqui eu tenho uma exponencial que tende a zero. Eu estou diante disso aqui. Eu tenho aqui pelo meu teorema estrela, que se a exponencial tende a zero, mas está multiplicando um polinômio, aquilo ia para menos infinito, né? Se você mandar o T para mais infinito. Mas não importa. Usando a regra de L'Hôpital quatro vezes, esse polinômio desaparece. E aí eu vou ter como limite só o zero. Então eu tenho que esse limite aqui dá zero. E esse menos aqui com esse menos aqui dá mais 4 fatorial dividido por S elevado a 5. S elevado a 5. Então, conclusão. A transformada de Laplace do T elevado a 4, ela deu 4 fatorial dividido por S elevado a 5. para a gente descobrir o que dá a transformada de T elevado a N. Vamos ver aqui. Eu tinha assim. Isso aqui seria assim, T elevado a 0, né? Porque é o 1. O 1, a transformada do 1 é 1 sobre S. Aí depois, nós fizemos a transformada do T elevado a 1. A transformada do T elevado a 1, T transformada de Laplace, deu 1 sobre S ao quadrado. Bom, 1 sobre S ao quadrado, eu poderia colocar assim, ó. 1 sobre S elevado a 1 mais 1, né? 1 é esse aqui e o outro mais 1. Aí eu fiz agora de T elevado a 4. T elevado a 4, eu encontrei 4 fatorial, ó, 4 fatorial, dividido por S elevado a 5. Ou seja, aqui eu posso escrever assim, ó. Se eu for escrever tudo em função do 4, eu posso dizer que isso aqui é 4 fatorial, dividido por S elevado a 4 mais 1. Você consegue aí fazer uma inferênciazinha? O que que é que iria ficar se aqui fosse um T elevado a 5? Se aqui fosse um T elevado a 5? Nós não fizemos, ó, transformada de Laplace. Transformada de Laplace. Nós não fizemos S do T à quinta. Mas se você olhar pra cá, pra isso que foi feito aqui, você consegue enxergar um T à quinta aqui? Vai aparecer só um 5 antes aqui, né? Aqui vai ficar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vai ter um 5 fatorial nesse lugar aqui. E aqui vai ter um S elevado a 6. Não é verdade? Então, aqui, será que eu erraria muito se eu inferisse que aqui ficaria assim, 5 fatorial, dividido por S elevado a 6? Acho que não, né? Ou seja, eu posso dizer que isso aqui é assim, ó, 5 fatorial, dividido por S elevado a 5, mais 1. Eu coloco tudo em função do 5. Então, como é que ficaria, então, a transformada de Laplace? Ó, aqui é uma inferência. Isso não é uma demonstração. Na verdade, você pode dar um chute, que essa é a inferência que a gente vai dar aqui, mas depois teria que ter uma demonstração pra justificar ela. Nós vamos saltar essa etapa, pelo menos, por agora. Nós só queremos observar o padrão aqui, ó. Pelo padrão, está parecendo que se eu tiver aqui um T elevado a N, se eu tiver aqui um T elevado a N, a transformada de Laplace desse T elevado a N vai me levar pra... M fatorial S elevado a N mais 1. Olha aí que beleza, ok. Essa aqui é a transformada de Laplace do T elevado a N. Então, se alguém perguntar assim, transformada de Laplace do T elevado a 5, né? 15 fatorial dividido por S elevado a 16. E aí você consegue fazer de qualquer um, né? Qualquer um. Gente, é pra você se sentir indignado se a gente pedir pra você fazer um negócio desse, tá? Pra você falar assim, cara, você tá achando que eu sou o quê pra transformar um negócio desse pra mim? Vai, tenta aí. Aqui eu quero saber a transformada da exponencial. Vamos ficar de olho também na região de convergência, tá? Então, veja, pra eu calcular a transformada da exponencial, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu quero saber a transformada de Laplace. Essa função é elevada a T. E é elevado a A. Bom, mas isso aqui então vai ser a integral de 0 até infinito. Aqui vai ficar é elevado a A T, que é a função que você quer calcular transformada. E elevado a menos S T, DT. Mas como é o exponencial, você vai juntar elas, vai ficar uma só, né? Esse produto de potência com a mesma base. Aí vamos ficar agora com isso aqui, ó. Integral de 0 até infinito de E. Quando você juntar, vai ficar assim, ó. A T menos S T. Dá pra colocar o T em evidência, né? Aí fica assim, A menos S, vezes T, DT. Aí a integral de E elevado a A menos S vezes T, vai ficar E elevado a T, A menos S, vezes T, dividido por A menos S. Quando, aqui ó, quando o T vai de 0 até infinito. Veja, se a gente já tá começando a ficar acostumado com o que fazer aqui, começa a ficar rápido as coisas. Aqui eu quero um limite. Eu vou ficar de olho no limite aqui, hein? Eu quero saber o seguinte, ó. Limite de E elevado a A menos S T, dividido por A menos S, quando T tende a infinito. Eu quero descobrir pra onde é que vai essa expressão aqui, quando T vai pra infinito. Mas isso aqui eu preciso olhar pra esse coeficiente do T. Eu preciso que esse coeficiente do T seja o quê? Pra que esse limite aí exista. Pra que a exponencial seja decrescente assim. Tá, porque olha só, aqui a exponencial, ela tem essa cara aqui, quando eu tenho assim E elevado a positivo vezes T. E ela tem essa cara aqui, assim, né? Quando eu estiver diante de E elevado a negativo vezes T. Então você precisa, pra que esse limite aqui, você quer saber, aqui ó, esse limite aqui, né? Você quer saber esse limite. É preciso aqui, que esse A menos S, ele seja negativo. É preciso que o coeficiente do T seja negativo. Pra eu ter a exponencial decrescente. E quando eu mandar o T pra infinito, isso aqui tudo vai tender a zero. Isso aqui tudo tende a zero se esse A menos S for negativo. Se você adicionar S dos dois lados aqui, você vai chegar aqui A menor do que S. Ou então A menor do que S, ou então S maior do que A. É a mesma coisa. Então essa é a região de convergência. O seu S não está, não pode ser qualquer número positivo, ele tem que ser maior do que esse número A. Pra que isso aconteça. Bom, aqui é o que acontece no infinito. No infinito é um limite. Aí depois você tem que ver assim, ó, menos do teorema fundamental do cálculo, menos o que acontece se você mandar o T pra zero. Se o T for igual a zero, eu coloco um zero bem aqui, não vai ficar L igual a zero? Dá um, não é isso? Então aqui vai ficar assim, ó. 1 dividido por A menos S. 1 dividido por A menos S. E agora como é que vai ficar isso aqui? Olha só. Esse limite aqui dá zero desde que isso aqui aconteça. Então supondo que você está nessa região de convergência, ó. Portanto, a transformada de Laplace de E elevado a A, T, isso aqui será igual a menos 1 sobre A menos S. Mas sabe o que a turma faz pra fazer ficar bonitinho? Eles fazem o seguinte, olha, pra não ficar esse negócio negativo aqui, vamos multiplicar por menos 1 lá em cima, e vamos multiplicar por menos 1 aqui embaixo. Se a gente fizer assim numa fração, não altera, continua a mesma, né? Só que esse sinal de menos preto com esse menos azul dá mais. Então vai ficar assim, ó, 1. E aqui vai ficar assim, menos A mais S. Então é S menos A. S menos A. 1 sobre S menos A. Conclusão final aqui, ó, transformada de Laplace de E elevado a A, T, dá 1 sobre S menos A. Ah, sim, entendi o que você falou. Não, mas é só a questão mesmo da forma de você escrever. Vai ser um número... Vai ser um número... A menos S é negativo, né? A menos S aqui é negativo. Com esse menos aqui dá positivo. Dá positivo. Só que esse positivo aqui, ele é menos belo do que esse positivo aqui. Esse de baixo é mais bonitinho. É só por isso. É porque fica mais chique. Tá bom, gente.